MSCDs, o Moral O bom e 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 o ja tinha tomado uma grade de sorrisas Encerrar e encertar, mandar eu encostar E eu lançar sentado... ... Mas formetrou, mas formetrou... ...mas formetrou com os outros, bão do baixinho, bão do baixinho E quando eles falaram... Eu não é dirigindo o pé Eu não é dirigindo o pé Música Deus abençoe Obrigado, Ligora Luiz Obrigado, Ligora Obrigado, Ligora Obrigado, Ligora MSCDs O Moral